Boa tarde turma, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui em São Miguel do Guamá, aproveitando aqui esse lugar maravilhoso. A gente foi recebido por um grupo de ciclistas aqui da cidade de São Miguel e pagaram o hotel pra gente até segunda-feira. Vai ter quadrilha aqui hoje. Aí nós estamos aqui. A BR tá lá na frente. Aí nós estamos aqui aproveitando. Viu? Beijinho. Tá gostando? Aqui é muito bom. Aqui é tranquilo? Sim, aqui também faz o açaí. É, o verdadeiro açaí tem aqui. Aí as naves estão sem a carretinha. Estamos aproveitando. Consegui soldar a carretinha. Os meninos aqui fizeram uma vaquinha, nos ajudaram a consertar a carretinha. E aqui foi fundado pelos portugueses. E aqui chama São Miguel do Guamá. Essa cidade fica ao norte do Pará. Sudoeste do Pará, perdão. E tem esse rio aqui. Tem peixe. Tem muitas lendas aqui que o pessoal falou aqui sobre o rio. E nós estamos aqui hoje. Vamos embora só segunda-feira. Tem aquela primeira igreja ali, ó. Do arcanjo Miguel. E a gente vai só segunda-feira voltar a pedalar. Vamos aí a Belém. E esse rio aqui é o rio Guamá. Não é isso, moça? Rio Guamá? É o rio Guamá. E tem essas moças lindas aqui, ó. Essas paraenses lindas. Aquela moreninha é uma índia. Quer ver? Ela ri. Ela não quer rir, mas ela vai rir. Quer ver? Ó, ó. Ó o sorriso de índia dela. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá. Viu? Eu falei pra vocês que é uma índia. Então, se você veio aqui pra São Miguel, você vai ver muita coisa bonita aqui. Tá? Tem a galera que anda de pedal ali. Olha lá. São Miguel do Guamá. 34 quilômetros, chegamos em Santa Maria, depois vamos a Castanhal. De Castanhal, nós vamos a Belém e aí vamos atravessar pra Macapá. E se você, que tá nos assistindo aí, amigos, a gente vai pedir um grande favor. A gente tá precisando agora fazer a última parte da viagem que é atravessar de Belém a Macapá. Então, se você puder, junta aí uns amigos, faça uma vaquinha, se for possível. Olha, gente, vamos ajudar um casal que vai atravessar aí de Belém pra Macapá. Eles estão viajando de bicicleta. Aí vocês fazem a vaquinha, entrem em contato com a gente, a gente manda o pix pra vocês. E aí a gente vai atravessar. Vamos passar por esse rio aqui. Só que aqui chama Guamá, lá em Belém já tem outro nome. A gente vai passar por lá. A cidade é muito pacata, tranquila, cidade interiorana. Tem muita história aqui, que ainda não consegui absorver muito a história da cidade. Mas aqui é muito tranquilo, muito calmo. A passagem ficou em 190 reais. Duas passagens, a minha e a da Safira. E aí nós vamos precisar que vocês façam aí uma vaquinha. A gente conseguiu aí uma vaquinha pra fazer a passagem de vocês. Aí a gente manda o pix, vocês mandam a passagem, a gente atravessa pra Macapá. Aqui é muito bom pra se morar. Se você quiser comprar uma casa pra morar aqui, venha morar em São Miguel do Guamá. Tá bom? A galera fica aqui na beira do rio, tá vendo? Tudo tranquilo. A Biu tá ali fazendo o canal pro vídeo dela. Olha lá a galera jogando, é uma espécie de futebol. É com a cabeça, com o pé, com o ombro, com tudo ali. Tá vendo? Muita garota, muita gente bonita, muita gente legal aqui. E hoje é a inauguração da orla, que a orla tá sendo inaugurada. Foi inaugurada ontem, mas hoje vai ter quadrilha, vai ter festa. Que a gente vai gravar pra vocês aí. Que a Vita também não é só pedal, né? Tem que curtir também. Galera, um abraço, um beijo, um queijo aí pro pessoal do sítio RDB. A Rosa Maria, Maria Rosa. Né? A Jabuti Motorhome. Jabuti, saudade de vocês, galera. Tá? Quando manda um alô pra nós aí. Pessoal do Pernambuco, pessoal de Fortaleza. O pessoal de Goiás, do Mato Grosso, de Brasília. E se tiver alguém do Belém aí nos vendo aí, fique sabendo que logo a gente vai chegar no Belém. Tem uma turma do Amapá aí, que se puder também, manda um alô pra nós, dizendo se a gente pode pra ir ou não. Que a gente vai conhecer Serra do Navio, depois a gente vai conhecer o Iapoque. Show de bola, um abraço, um beijo, um queijo, saudade de todo mundo. A gente sempre vai conseguir postar alguns vídeos, né? E é isso aí, turma. Fica aí com essa imagem bacana do Rio Guamá. Né? Aqui de São Miguel do Guamá.